Pessoal, não se esqueçam, se gostam do canal, se curtem os relatos, já vai lá e deixa o seu like no vídeo. Beleza? Creuza? Beleza, Creuza? Deixa eu tomar água aqui pra gente contar mais um relato. O Senhorzinho na Porteira, Porteira! Olá, Ana, Matheus e assombrados. Estou assistindo os relatos e me lembrando de um relato que o meu pai me contou numa tarde de domingo após o almoço. Cá estou eu pra mais um relato. Este acontecido em meados de 1970. Esse relato está com os nomes das pessoas trocados. Beleza. Meu pai passou grande parte da infância e juventude na zona rural. E uma vez por mês ele ia na missa, na venda, próximo da fazenda. Na venda? E uma vez por mês ia na missa, na venda, próximo da fazenda que eles moravam e eles iam a pé. E tinha uma porteira que sempre que eles iam pra abrir, ela fechava sozinha. Meu pai tinha medo, mas o meu avô, cético, como a maioria dos chefes de família da época, dizia que aquilo era a porteira que estava frouxa, precisando apertar os parafusos. É o que eu também imaginei. Porque eu já vi porteira assim, que tipo, você só abre ela, solta, ela bate sozinha, sabe? Ou o contrário, você só solta ela e ela abre sozinha, dependendo talvez da caída, não sei do que. Bom, então ele falou que aquilo era por... ela estava frouxa, precisando apertar os parafusos. Mas meu pai ficava sempre apreensivo com aquela porteira. Uma noite em específico, voltavam da missa o meu pai, a minha avó e o meu avô. Meus quatro tios e um senhorzinho. Meu pai foi o último da família a fechar a porteira, mas o senhorzinho impediu ele. O senhorzinho disse, pode deixar que eu fecho a porteira, porque você está ficando pra trás. E o meu pai foi seguindo mais ou menos a meio metro. Não, e o meu pai foi seguindo mais ou menos meio... Ou ele andou, acho que mais ou menos meio metro. Quando ele olhou pra trás, não tinha nenhum senhorzinho na porteira. Não havia ninguém ali. Sabe aquela sensação estranha de quando te acontece algo sobrenatural, e você fica tentando achar alguma coisa que explique, alguma lógica, sabe? Pois é, foi tal qual aconteceu com o meu pai. E ele foi tirar satisfação com o meu avô. Ei, vocês conhecem o senhorzinho que voltou com a gente da missa? Ele mora aqui por perto? E meus avós responderam. Fulano, não voltou... É, tá trocado os nomes, né? Edson. Não voltou nenhum senhorzinho da missa com a gente, não. E segundo o meu pai, até hoje ele não sabe explicar quem foi aquele senhorzinho que fechou a porteira. Tem quem diga que aquele senhor é uma alma penada, que habita aquelas matas. Tem quem diga que é o preto velho. Mas o meu pai mesmo, até hoje, não sabe dizer quem foi. E aí, Ana, você acha que tem alguma ligação esse senhorzinho ter fechado justamente a porteira que fechava sozinha? E como explicar ele sumir num prazo de segundos? Espero que vocês tenham gostado do relato do meu pai. Um grande abraço. Um grande beijo pra você. Muito obrigada. Sim, muito legal. Então, o seu pai já sentia algo ali na porteira. Não era assim, ela fechava sozinha, mas ele sentia alguma coisa. E coincidência, gente? Ele passar esse senhor aí e falar, não, pode seguir, deixa que eu fecho. Você vai ficar pra trás e tal. Vai ver que é um espírito que tem como missão ali, pelo menos na cabeça do espírito, de fechar as porteiras, fechar essa porteira. Vai saber. Não sei se é alguma entidade da mata, alguma coisa assim, ou mesmo um espírito que vai saber o que aconteceu, vai saber por que ficou ali preso, sei lá, talvez, ou tá ali naquela porteira com a missão de fechar, manter fechada. Não sei. Mas parece que tem uma ligação, sim, aí entre esse senhorzinho que sumiu. Ou ele falou que andou um meio metro só. Alguns passinhos e olhou pra trás, não tinha mais nada. Né? Estranho. Com essa porteira. Então vai ver que essa porteira não fecha sozinho. É ele que sempre tá lá fechando a porteira, né? Cadê? 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 Cadê?